Eu te chamo, vem Você nem me ouve Estou sem ninguém Em meio a multidão Eu subo montanhas Só pra te achar Surfo nas entranhas Nas ondas do mar Te quero sereia Quero mergulhar Me fundir ao teu corpo Pra nunca mais voltar Eu te chamo, vem Você nem me ouve Estou sem ninguém Em meio a multidão Quero ser a brisa Que a tudo envolve A mão que desliza E que assim me salve Da solidão que mata E não me devolve A doce inspiração Do meu coração Eu te chamo, vem Vem Você nem me ouve Ouça Estou sem ninguém Ninguém Sou todo solidão Eu te chamo, vem Eu te chamo, vem Sou amigo da noite Ela quem sempre me acolhe Quando minha alma sofre Quando eu me sinto ferido Tentando encontrar a cura Pra dor que lateja em meu peito Quando eu não durmo direito Vagando sozinho no escuro Com pensamentos absurdos Poluindo a minha mente Sou amigo da noite Ela quem sempre me acolhe E guarda em sua memória Todos os meus devaneios Todas as minhas canções Mesmo as que eu nunca lembrarei E até as que me foram roubadas Se houver amor Música nova Se existir amor e paz No seu coração A vida vai Se renovar Se existir esperança e fé No seu coração A vida vai Se renovar Se houver amor Se houver amor Se houver amor Se houver amor No seu coração Se houver amor Se houver amor Se houver amor No seu coração Se houver amor 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 No seu coração Sempre que eu pego a estrada Eu carrego comigo um sorriso seu Pra espantar a solidão e a saudade que eu sinto longe de você Pra me trazer boas energias Pra levantar o meu astral Pra melhorar o meu dia Só seu sorriso me faz bem Baby, eu tô voltando pra casa Eu já tô pegando a estrada Baby, eu não vou demorar Estou louco pra te encontrar Baby, eu tô voltando pra casa Eu já tô pegando a estrada Baby, eu não vou demorar Estou louco pra te encontrar Sempre que eu pego a estrada Eu carrego comigo um sorriso seu Pra espantar a solidão e a saudade que eu sinto longe de você Pra me trazer boas energias Pra levantar o meu astral Pra melhorar o meu dia Só seu sorriso me faz bem Baby, eu tô voltando pra gente Baby, eu tô voltando pra casa Eu já tô pegando a estrada Baby, eu não vou demorar Estou louco pra te encontrar Estou louco pra te encontrar São seis horas da manhã Eu me levanto e faço as malas Tomo um banho e um café E leio o meu jornal Enquanto o sol bate na janela da minha sala Eu ligo o rádio e ouço um som legal Hoje o dia vai ser bom Vamos nos divertir Porque a galera tá chegando Num maior astral Numa energia que você só encontra aqui Mas isso tudo é muito natural Vamos curtir esse visual Pegar a estrada rumo ao litoral Vamos na onda curtindo a vibração Com alegria no seu coração Vamos curtir esse visual Pegar a estrada rumo ao litoral Vamos na onda curtindo a vibração Com alegria no seu coração São seis horas da manhã Eu me levanto e faço as malas Tomo um banho e um café E leio o meu jornal Enquanto o sol bate na janela da minha sala Eu ligo o rádio e ouço um som legal Hoje o dia vai ser bom Vamos nos divertir Porque a galera tá chegando Num maior astral Numa energia que você só encontra aqui Mas isso tudo é bom e é natural Vamos curtir esse visual Pegar a estrada rumo ao litoral Vamos na onda curtindo a vibração Com alegria no seu coração Vamos curtir esse visual Pegar a estrada rumo ao litoral Com energia curtindo a vibração Com alegria no seu coração Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Viver é isso Partir e chegar Encontrar e deixar Oh 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 Sentir saudade Fome, medo e frio Viver é pensar Desenhar um futuro Planejar Construir castelos na areia do mar Viver é preciso Viver é preciso Sentir pena também E amar e sorrir e ficar Ser o que faz alguém sonhar Ser o que faz alguém deixar de chorar Ser Seja Indignar me ouvir O discurso insano De quem diz falar em nome de um Deus Esquece seu frágil lado humano Parido da mesma terra Vivendo no mesmo plano Equilibrado sob a frágilinha Que o diferencia Das demais criaturas que nos sentem puras Vivem um divino instinto Perpetuando a vida Que do caos gerada Embeleza este pequeno planeta azul A insanidade das muitas teorias Dos tratados políticos Aos livros sagrados Gerou esse momento Apocalíptico E esse voraz consumismo Que nos faz gafanhotos Canibar de nós mesmos Comparando o que fazemos Com as nossas crianças Com as nossas mulheres Com os nossos irmãos Nossas mais tenras esperanças Mortas ano após ano Concluímos que Calígula Em toda sua loucura Sua pira Foi o maior dos puritanos Quero viver num mundo igual ao cê Quero viver num mundo igual ao cê Quando chegar a outra estação Fazer somente o que quiser E orar que bem entender Sem ninguém pra me perturbar Ao final da tarde passear na praia Subir nas pedras contemplar a natureza Curtindo a brisa do mar Ouvindo o som das ondas Que se formam explodindo em tantas sensações Um dia eu vou morar na praia Mas eu não tenho a menor peça Enquanto o dia não chegar Enquanto o dia não chegar Vou viajando em meus pensamentos Me transportando pra qualquer lugar Quero viver num mundo igual ao cê Quando chegar Quando chegar a outra estação Fazer somente o que quiser E orar que bem entender Sem ninguém pra me perturbar Ao final da tarde passear na praia Subir nas pedras contemplar a natureza Curtindo a brisa do mar Ouvindo o som das ondas Que se formam explodindo em tantas sensações Um dia eu vou morar na praia Mas eu não tenho a menor peça Enquanto o dia não chegar Vou viajando em meus pensamentos Me transportando pra qualquer lugar Um dia eu vou morar na praia Mas eu não tenho a menor peça Enquanto o dia não chegar Vou viajando em meus pensamentos Me transportando pra qualquer lugar Vejo as pessoas andando na rua Tão apressadas em seus objetivos Correndo contra o tempo Que insiste em passar Tão depressa Que as vezes não dá Tempo nem pra pensar Tantos caminhos Que guardam segredos Tantas histórias Modificadas Sonhos que nunca Foram alcançados Em um tempo Que já se passou Tão depressa Tão depressa Que não Deu tempo Nem pra pensar Tão depressa Que não deu tempo Nem pra pensar E esse tempo Que não volta jamais Correndo contra o tempo Que insiste em passar Tão depressa Que as vezes Não dá tempo Nem pra pensar Tão depressa Tão depressa Que as vezes Não dá tempo Nem pra pensar Tão depressa Tão depressa Tão depressa Na minha infância Na minha infância em videira O pão era sempre caseiro O leite do leiteiro deixava Todo dia na porta de casa Biscoitos a gente comprava Da vizinha que preparava Com tanta dedicação, e saía pelas manhãs Vendendo de lar em lar, seus produtos artesanais O cheirinho do café, me fazia ficar de pé Iniciar um novo dia, era sempre uma nova alegria Na mesa com toda a família, observando a neblina Que aos poucos ia sumindo, e o sol sempre sorrindo Tomava logo seu lugar, e começava a raiar No quintal um grande pomar, com árvores milharais Laranja, limão, caqui, ameixa, pera, aipim Maçanilha, capim, cidreira, morangos e amoreiras As frutas sempre fresquinhas, eram tantas as iguarias O meu pai sempre plantava, e minha mãe cultivava Os chás eram naturais, com ervas lá do quintal Tudo era mais verdadeiro, porque o amor vinha primeiro Do meu tempo bom de criança, agora só restam lembranças Mas hoje tenho certeza, que tudo valeu a pena Pois certos ensinamentos, valeram pra vida inteira A vida era mais simples, ninguém vivia tão triste Brincar era coisa boa, jogar bola na garoa Sujar os pés na lama, ficar rolando na grama Tudo era mais verdadeiro, porque o amor vinha primeiro E esse amor que tragou comigo, estou ensinando aos meus filhos Quero asas pra poder se ingrar Todos os ares que se respirar Por toda a terra poder girar E ao espaço me atirar Viver sem regras a me consumir Sem ver o homem se destruir Queria eu dar olhos aos cegos E me livrar desse triste ego Queria eu riscar o meu destino Levar essa canção como meu hino Queria eu riscar o meu destino Queria eu dar olhos aos cegos E me livrar desse triste ego E me livrar desse triste ego Queria eu riscar o meu destino Levar essa canção como meu hino Viver numa boa Estou pensando em ficar por aqui Não vou mais me preocupar O mundo gira embaixo do nariz Não há motivos pra parar Vou levando a vida O mundo gira sossegado Sem pensar no que ficou Não trago as mágoas Não trago as mágoas Não trago as mágoas do meu passado O que era antes já passou Eu vou vivendo assim O meu presente O meu presente O meu futuro Enfim Eu não vou mais chorar Pois sei que a vida só vai melhorar Eu quero apenas viver numa boa Eu quero apenas viver numa boa Cantando um velho rock'n'roll Eu vou mais chorar Eu vou mais chorar Pois sei que a vida só vai melhorar Eu vou mais chorar Eu vou mais chorar Mais uma madrugada Mais uma madrugada que eu passo acordado Fazendo nada Observando tudo A noite segue calado A noite segue calado Eu aqui alucinado Dou mais um gole na pinga Pra espantar o frio O céu cinzento anunciando chuva Ofusca o brilho De todas as estrelas Faz brotar dentro de mim um medo Que há muito tempo eu não sentia Fico a pensar sobre coisas da vida Lembranças Lembranças de um tempo Onde tudo era tão belo Mas que um dia descobri que era tudo mentira O que me contaram Quando eu era criança E agora acreditando em minhas próprias verdades Eu me pego perdido Sem saber pra onde ir Mas o que me assombra é esse medo que eu sinto Quando eu lembro que um dia Tudo tem que acabar Me assombra e congela Os meus pensamentos Me corrói por dentro Me faz sentir um vazio Que eu não sei como explicar Esse medo que vem Não sei de onde Toma conta de toda a minha mente Não sei como controlar Toma conta de toda a minha mente Se o vento leva pólen Vida nova, plantação Recompõe-se o que o homem Destruiu com suas mãos A árvore não reage Ao machado que a leva ao chão Pois enquanto o homem age Só traz destruição Pare, pare agora de matar A vida ainda pode regenerar Tudo aquilo que você queimou A uma semente escondida Que não germinou Desperta meu amigo Pois além dos teus pesadelos Há um sonho de paz De luz A uma semente querendo brotar em tua mão Um violão que embalará teus devaneios Uma palavra que refreará teus anseios Um pássaro dando asas A tua imaginação Um caminho se abrindo largo Aos teus objetivos Um barco te levando A portos desconhecidos Desperta Desperta Pois além dos teus sonhos Há um sonhos Há um sonho maior Um sonho cósmico infinito Neste sonho és parte ativa Feito bicho Feito flor E agora feito homem E amanhã serás O que decidires agora Meu irmão Desperta Valeu Flambo